Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar essa abóbora bem assustadora aqui, é uma abóbora de Halloween. E antes de mais nada eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever e também deixar o seu like aí no vídeo. Lembrando que se você ativar o sininho após a inscrição, você vai receber todas as notificações aqui do nosso canal. Então vamos ao que interessa, vamos aprender a modelar esse tipo de objeto. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é em relação a nossa base primitiva, como que é o formato básico desse objeto. Nós podemos imaginar que esse formato aqui, ele se deriva de uma esfera, então poderia criar aqui por exemplo uma esfera, e a partir dessa esfera poderia modelar aqui os lados desse objeto e fazer a nossa abóbora. Porém existem outros meios que nós podemos também fazer esse mesmo objeto. Se vocês conseguirem enxergar ela de lado, virando ela a 90 graus aqui, nós vamos perceber que ela se parece com uma roda. E nós já falamos sobre modelagem de rodas, de pneus, enfim, de objetos que fazem circunferência. Então só para relembrar aqui, nós vamos fazer esse objeto então a partir de um plane. Esse plane, ele vai ser essa face aqui, uma das faces do modelo, e depois nós vamos replicar as demais. Então vamos lá, vamos apagar essa esfera, vou abrir aqui um pouquinho a nossa perspectiva. Podemos criar aqui um primeiro plane, então vamos criar um plane aqui na nossa cena. A esse plane eu posso já convertê-lo como de table poly, e agora eu vou fazer esse contorno aqui da abóbora. Então para fazer esse contorno, já posso selecionar aqui alguns pontos de vértice, vamos subir aqui na direção Z, ótimo. E agora vamos aumentar o escalonamento. Então subi um pouquinho, vamos aumentar novamente o escalonamento, e vejam que aos poucos ele já vai tomando a forma. Podemos já selecionar aqui essas edges também, vamos clicar no botão Connect. Aumentamos o escalonamento mais uma vez aqui, para poder distanciar um pouco as edges. E observem que esse formato que nós temos aqui, é justamente o formato da lateral da abóbora. Então eu tenho esse formato inicialmente, não precisa mexer muita coisa agora. Vamos lá na vista front, botão F. Selecionamos os pontos de vértice, vamos subi-los aqui. Subiu os pontos de vértice, podemos aumentar aqui a distância deles um pouquinho, só para dar esse efeito aqui de concavidade. Perfeito, vamos descer um pouquinho para não ficar muito forte. Vista front mais uma vez, selecionamos os pontos de vértice do centro, e aumentamos mais um pouquinho. Então vejam que o formato é esse, está o formato básico da abóbora. Agora nós temos que criar as cópias desse objeto. Então para poder criar as cópias, nós vamos utilizar a nossa ferramenta SnapToggle. Vamos ativar a ferramenta aqui, clicando sobre o botão, e ela vai começar a travar por padrão sobre os pontinhos de vértice. Se você quiser alterar essa opção, é só clicar com o botão direito do mouse, e nós temos aqui as várias opções de travamento. Então vamos utilizar o vértice, podemos pressionar aqui o botão Shift e arrastar, para poder criar a nossa primeira cópia. E essa cópia nós vamos travar aqui vértice com vértice. Então vou travar aqui ao lado, vamos criar aqui uma quantidade de 9 cópias, já que eu tenho a nossa primeira cópia, o primeiro objeto aqui na cena, totalizando 10 objetos. Então clicamos em OK. Uma vez feito isso, vejam que nós já temos aqui as várias cópias. Posso desativar o nosso Snap, para poder prosseguir aqui na modelagem. E agora vamos juntar todas essas peças. Então vamos clicar no botão e teste, juntamos aqui todas as peças, clicando em uma por uma. E na sequência, já podemos juntar os pontos de vértice. Os pontos de vértice, só para mostrar para vocês aqui, ficar bem claro, eles ainda não estão soldados. Então nós temos que soldar esses pontos aqui, para que eles fiquem perfeitamente unificados em uma peça única. Então vamos selecionar todos os pontos, clicamos aqui sobre o botão Weld, perfeito, e vejam que já mudou aqui a característica do nosso modelo. Ok, agora nós temos que criar a torção desse objeto. Vocês se recordam também que nós temos um modificador que faz isso para a gente, que é o modificador Bend. Então vamos lá no nosso painel Modify List, selecionamos o modificador Bend, criamos aqui um ângulo de 360 graus, e agora escolhemos a direção através do Bend Axes. Então vamos clicar aqui em Bend Axes na direção X e Y, para fazer os testes aqui. Vocês vão notar que na direção X ele já cria a abóbora para a gente. Aqui no ângulo de 360 graus ele fecha perfeitamente essa curva. Se eu aumentar ou reduzir o ângulo, nós vamos ver que vai abrir e fechar o nosso objeto. Então 360 graus finaliza aqui para a gente. Já posso converter esse modelo como é de Table Poly, e vamos fazer um giro de 90 graus. Então vou ativar aqui o nosso Snap Toggle, vamos girar 90 graus o objeto aqui na nossa cena, perfeito. E agora eu vou centralizar aqui de acordo com a nossa viewport. Vou deixar mais ou menos nessa altura. Um último detalhe também, antes de começar já a modelar o restante dessa abóbora, vocês vão notar que alguns pontos de vértice ainda estão soltos aqui na cena. Então nós temos que unificar esses pontos também. Podemos selecioná-los aqui e clicar sobre o botão Weld, que isso vai ser perfeitamente corrigido. Agora nós já podemos fechar aqui o topo e a base dessa abóbora. Então vamos selecionar a borda dessa abóbora, tanto a de cima quanto a de baixo. Vamos escalonar pressionando o botão Shift e assim vai criar essa nova malha. E agora eu vou fechar um pouco essa malha. Então vamos centralizar aqui o nosso gizmo. Vamos reduzir aqui através do escalonamento. E observem que a nossa abóbora começa a tomar forma. Mais uma vez, vamos reduzir o escalonamento pressionando o botão Shift e reduzimos também a altura aqui para poder fazer a parte de cima da abóbora. Depois se vocês quiserem voltar aqui e fazer algumas alterações, é perfeitamente fácil de fazer. Vocês podem selecionar aqui as edges e subir e descer e fazer alterações necessárias. No meu caso, eu vou subir um pouquinho, porque eu estou achando que ela está muito baixa nessa parte aqui. Já que, como vocês podem ver aqui na imagem, ela faz um achatamento. Perfeito. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer aqui um collapse. Então vamos clicar aqui no botão collapse para poder fechar essa edge. E vejam aí que fechou perfeitamente também. Próximo passo agora é criar esse talinho aqui em cima. Então em cima da nossa abóbora, vocês vão ver que existe um pequeno talinho. Esse talinho tem uma outra imagem aqui que vai facilitar a visualização dele. Inclusive tem outros exemplos aqui. Então aqui nós temos o talinho acima da abóbora. Apenas um desenho, só para a gente poder notar como vai funcionar. Então para isso, eu vou selecionar essa borda de cima. Vamos converter em seleção de polígono, através do control polygon. Vamos clicar em detest, para poder separar esse objeto. Então clicamos aqui em detest, no botão detest setting. E aqui nós vamos escolher um novo objeto. Eu vou colocar o nome de talo. E vamos criar uma cópia, ou um clone. Clicamos em ok. E observem que o clone já está aqui acima. Já tenho essa peça nova. Com essa nova peça aqui, eu já vou começar a modelar ela. Vou mudar a cor para não confundir. Vamos deixar já verde. Agora eu vou selecionar a borda central, a borda interna. Podemos puxar para cima essa borda. Selecionamos aqui algumas edges aleatórias. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, essa edge. Selecionar essa outra. Essa outra. E essa outra. Temos aqui quatro edges selecionadas. Vou clicar em ring, para poder fazer aqui uma seleção nessas mesmas direções aqui que vocês estão vendo. Selecionamos aqui o nosso soft selection, ou seleção suave. E vamos fazer aqui uma leve deformação. Então eu vou reduzir aqui o felloff. E agora através do escalonamento eu vou reduzir. Então veja que ele vai fazer aquele formato um pouco mais orgânico aqui do talinho da abóbora. Então feito esse formato, eu posso fazer até mais efeitos aqui no caso. Só para ficar mais interessante, eu vou fazer aqui mais seleções. Então vamos selecionar aqui uma quantidade maior de edges. Vou selecionar aqui várias edges agora. Perfeito. Fazemos um ring, soft selection, e reduzimos aqui a seleção. Então veja que agora vai ficar melhor o efeito do talinho. Selecionamos essa borda do topo agora. Vamos sair aqui através do nosso felloff. Vamos desmarcar a opção soft selection. Selecionamos a borda aqui no topo. Pressionamos o botão shift e movemos para cima. Então veja aí que já vai fazer o primeiro talinho aqui, a primeira saída. Agora vamos lá na vista front. Vou reduzir o escalonamento. Vamos fazer aqui uma leve rotação. Mais uma vez reduzimos o escalonamento e rotacionamos levemente. E fazemos aqui a última saída aqui do talo. Perfeito. O próximo passo agora é só fechar essa parte aqui de cima. Então vamos fazer aqui um collapse também. E na base não é diferente. Vou isolar esse modelo para vocês verem. Vou fazer aqui uma extrusão mais uma vez. E temos aqui o nosso talinho perfeitamente criado. Aqui eu vou fazer só um breve ajuste. Vou aplicar um chamfer só para reforçar essa quina aqui. E gerar esse efeito de suavização também de contorno. Perfeito. Temos aqui o talinho pronto. Vamos visualizar todo o nosso modelo. Aqui na parte da abóbora eu vou selecionar todo o meu modelo. E vou clicar aqui em Polygon, Smoothing Groups. Vamos clicar em Auto Smooth. Para poder suavizar aqui todo o nosso objeto. E agora já podemos aplicar o nosso Turbo Smooth. Então vamos vir aqui no nosso painel lateral. Aplicamos o Turbo Smooth. E veja que o Turbo Smooth já vai dar algo bem parecido aqui com a nossa abóbora ao lado. Só que aqui nessa abóbora da nossa referência os vincos eles são um pouquinho mais reforçados. Aqui nessa abóbora eles estão mais suavizados. Então eu vou pegar aqui, vamos voltar no nosso Edit Poly. Selecionamos essas Edds. Podemos selecionar aqui todas elas em volta. Vou fazer aqui uma seleção rápida, manualmente mesmo. Depois que terminarmos a seleção, podemos aplicar um Looping. E assim nós vamos selecionar em volta dessas Edds. Então através do Looping vocês vão ver isso acontecendo. Vou tirar a seleção aqui da base. Aqui embaixo da nossa abóbora. Ou pela vista top também facilita. Vou tirar a seleção. Veja que tirou essa seleção aqui de baixo. Vamos aplicar o Turbo Smooth acima aqui só para ver o resultado final. Mas eu ainda estou editando o nosso Edit Poly. E eu vou aumentar o Crease com as Edds selecionadas. Não sei se vocês estão vendo. Mas eu vou ativar aqui o nosso Crease. Para poder reforçar essas Edds. Então vou colocar aqui o Crease em 0,5. E vejam aí que ele já criou um leve reforço. Se eu colocar o valor em 1. Ele vai reforçar bastante agora. E a nossa abóbora vai ficar bem marcada. Um detalhe interessante. É que eu posso agora converter esse objeto como Edit Poly. E aplicar mais um Turbo Smooth. E ele vai gerar uma nova suavização aqui nessa quina. Então vamos converter primeiro como Edit Table Poly. Ou simplesmente adicionamos aqui um modificador. A esse objeto. E agora adicionamos mais um Turbo Smooth. E agora temos o efeito exatamente como o da abóbora aqui na nossa imagem. Com os vincos levemente reforçados. Perfeito. Vamos visualizar aqui todos os objetos. Aqui nessa parte do talo. Eu posso aplicar também o Turbo Smooth. Então já vamos aplicar aqui para ver como que será o resultado do talo. Vejam aí que ele vai acompanhar perfeitamente a abóbora. E o seguinte passo agora é criar os olhos, o nariz e a boca aqui que está recortada na abóbora. Para a gente poder fazer isso. Eu vou pegar aqui a minha referência mais uma vez. Então vamos copiar aqui a nossa referência para a nossa Viewport. Para isso eu vou utilizar um Plane através da vista perspectiva. Vou copiar essa mesma imagem que nós estamos utilizando. Com essa imagem. Vamos lá na vista front, botão F. E agora eu vou criar esse mesmo desenho aqui que vocês estão vendo. Então vamos lá no nosso painel Create, Shape, Line. Criamos aqui a nossa primeira linha. Representando aqui o olho dessa abóbora. Perfeito. Vamos criar aqui mais uma linha. Eu posso criar simplesmente uma cópia desse olho. Vou criar uma cópia aqui. Espelhada. Perfeito. Agora vamos criar aqui o nariz dessa abóbora. Então podemos criar aqui nessa imagem. Já criamos o nariz. E finalmente a boca. Observe que eu estou pegando aqui justamente o contorno. Certinho. Não estou fazendo muita alteração. Mas daqui a pouquinho nós vamos ter que fazer um esticamento aqui nesse objeto. Só para ele acompanhar perfeitamente o círculo da abóbora. Então vamos terminar de criar aqui a boca da abóbora. Perfeito. Posso excluir essa referência. Não preciso dela por enquanto. Vamos juntar os nossos objetos agora através do botão Itet. Então vou pegar o nariz aqui e vou juntar aos olhos e a boca. E agora eu posso fazer as devidas alterações. Por exemplo, eu posso esticar aqui o tamanho dela. Ou aumentar o tamanho da boca um pouco. Enfim, eu posso fazer algumas alterações aqui no meu objeto. Uma vez feito isso, nós vamos aplicar agora o modificador Extrude. O modificador Extrude, para quem se lembra, ele vai criar um objeto sólido para a gente. Vamos colocar alguns segmentos. E vamos aplicar mais uma vez o modificador Bend. O modificador Bend, eu vou aplicar ele em duas direções. Então aplicamos o Bend primeiro aqui em um determinado ângulo. Vou colocar um ângulo aqui de 40 e poucos graus. Vamos alterar aqui a direção. Veja que agora ele vai acompanhar aqui o mesmo desenho da abóbora. Certo? E eu também quero que ele acompanhe o desenho aqui nessa direção. Então vou aplicar mais um Bend. E nesse Bend vamos alterar o ângulo mais uma vez. E vamos buscar aqui a direção. Eu vou deixar na mesma direção X, porém eu vou rotacionar aqui o gizmo. Vamos rotacionar 90 graus exatos. Perfeito? E veja que agora ele vai esticar na outra direção também. Temos aqui as duas direções agora. Por fim, posso centralizar esses dois objetos. Vamos lá na vista top para isso. Eu vou centralizar aqui os dois modelos. Temos que sair do gizmo primeiro do nosso Bend. Ok. Vamos trabalhar o escalonamento agora dessa parte aqui do nosso objeto. E eu vou ajustá-lo aqui ao nosso modelo. Então vamos no primeiro Bend e eu vou aumentar um pouquinho a curvatura. Vou reduzir o escalonamento. Vamos no segundo Bend e eu posso aumentar um pouquinho também a curvatura. E reduzir o escalonamento. Lá no nosso Extrude posso aumentar a extrusão. Só para que ele fique bem grande aqui como vocês podem ver. Chegando bem fundo lá na nossa imagem. Agora uma característica interessante que vai acontecer aqui no nosso modelo. É que ele tem dois lados. Ele tem o lado de dentro e o lado de fora. Assim como acontece na própria abóbora. Então vocês vão ver aqui que nós temos aquela parte interna ali. Dentro do olho da abóbora dá para ver isso acontecendo. Então para a gente poder fazer essa parte interna. Eu vou vir aqui na abóbora. Vamos convertê-la como é de Table Poly. E eu vou aplicar um modificador Shell a ela. Então vamos lá em Modify List, Modify Shell, lá na letra S. Vou apertar o botão F3 para vocês verem que vai ser criada aqui uma parte interna nessa abóbora. Então vejam que ele criou aqui essa parte interna da abóbora. Perfeita essa espessura aqui já está bacana. Agora podemos mais uma vez converter essa abóbora como é de Table Poly. E eu vou fazer aqui uma subtração. Eu vou subtrair essa face da abóbora. Para isso nós vamos vir aqui no nosso painel Create e vamos adicionar aqui através do nosso menu Standard Primitives. Vamos para o menu Compound Objects e selecionamos o botão Pro Boolean. Um detalhe interessante, antes de aplicar essa operação nós podemos converter aqui o olho ou a face do nosso personagem aqui como é de Table Poly. Isso evita erros futuros aqui na hora da operação. Então vou converter como é de Table Poly. Vou dar um Reset X Form também. Então vamos lá no nosso painel Utilities. Vamos clicar no botão Reset X Form ou simplesmente adicionamos o Reset X Form através do nosso Modify List. É a última opção aqui. E podemos converter agora como é de Table Poly. Perfeito. Já podemos fazer agora a operação. Vamos lá no nosso Pro Boolean aqui da nossa abóbora. Clicamos no botão Start Picking e clicamos sobre o olho aqui do nosso personagem. E ele vai fazer a operação para a gente e vai fazer esse efeito aqui do rosto na abóbora. Ok. Para finalizar esse modelo falta adicionar materiais e renderizar. Só uma observação importante. Essa abóbora agora ela passa a ser esse objeto com essa cavidade. Com essa parte interna ali como vocês podem ver. Se eu recortar esse modelo, vou pegar aqui o nosso modificador Slice. Só para vocês entenderem. E nós temos aqui essa parte interna então da abóbora. Certo? Vamos lá. Para a gente poder renderizar esse objeto, eu vou escolher aqui o renderizador Vray. Você pode utilizar qualquer renderizador que você tenha costume. Vou ativar aqui o nosso Vray. Com o Vray vou deixar as opções padrões aqui do nosso renderizador. E já podemos começar a configurar os primeiros materiais. O primeiro material que eu vou criar aqui é o talinho. Então eu vou criar aqui um material simples. Vamos clicar no botão Standart e vamos trocar esse slot para um slot do Vray MTL. Aqui no Vray MTL eu já tenho esse slot. Já vou criar até uma cópia dele aqui só para agilizar o processo. E nesse primeiro slot eu vou colocar em Diffuse uma coloração verde. Que seria o tom ali aproximado do talinho da abóbora. Um verde quase amarelado. Podemos clicar em OK. Vou arrastar esse material lá para o talinho. Veja que ele já aplicou o material ao nosso talinho. E agora eu vou trabalhar aqui por exemplo o reflexo. Vou deixar o reflexo com valor médio. Aumentamos aqui no caso reduzimos o gloss. Para poder dar um leve brilho. Perfeito. Vamos ver lá na nossa imagem de referência. Aqui mostra que ele tem esse gloss bem intenso. Então eu vou aumentar aqui o gloss também. E aumentamos o reflexo para poder alterar o gloss. Vou deixar nesse ponto aqui por enquanto. Vou deixar também um pouquinho mais amarelo aqui o nosso Diffuse. Então vamos colocar aqui um pouquinho mais amarelado. Amarelado levemente. Perfeito. O próximo passo agora é o material da abóbora. Então no material da abóbora eu vou trocar aqui o Diffuse para um laranja também. Um laranja bem intenso. Vamos deixar um laranja bem quase aqui vermelho. Vamos aplicar essa coloração na abóbora. Aqui no caso eu quero aplicar somente ao modelo. Ele vai falar para mim trocar o nome. Porque os nomes dos slots são iguais. Então vamos colocar um nome qualquer. Então temos aqui esse slot agora. Vamos trocar aqui o efeito. Então primeiro na refração. Vamos deixar no valor médio também. E agora vamos reduzir aqui o valor do gloss. Então vamos fazer aqui algo bem parecido. Nesse gloss aqui da abóbora eu vou trabalhar aqui um efeito mais abaixo. Então nós temos aqui esse efeito BRDF. Que seria o efeito da superfície. E nós vamos colocar como Fong. Colocamos como Fong. Veja que ele vai distribuir aqui esse gloss na superfície. Que é o que acontece na abóbora lá da nossa fotografia. E aqui eu posso trabalhar aqui os parâmetros do nosso Fong. No caso nós estamos aplicando o Fong de acordo com o nosso gloss. Que é aquele efeito que nós vimos anteriormente. Então vamos aumentar aqui o gloss. Vamos aumentar também o reflexo. Para deixar mais visível. E assim eu acredito que já esteja bom. Depois nós podemos voltar e alterar aqui as configurações. Isso aqui é só para a gente poder fazer uma renderização de teste. Agora para fechar o nosso objeto. Nós vamos aplicar aqui uma iluminação dentro dele. Então vamos lá nas nossas luzes do V-Ray. Vou aplicar aqui nas luzes do V-Ray. Uma V-Ray Light. Essa V-Ray Light. Eu vou deixar o tipo dela como esfera. E vamos adicionar essa esfera dentro da nossa abóbora. Então eu já adicionei a esfera aqui dentro da abóbora. Temos que trabalhar aqui o tamanho dessa esfera também. Para isso vamos lá na vista top. Botão T. E vou ajustar aqui bem no meio da nossa abóbora. Vou reduzir também o tamanho dela. Da esfera. Vamos reduzir aqui o radius dela. Perfeito. A coloração. Eu vou deixar aqui uma coloração vermelho. Vermelho bem intenso. E vamos fazer aqui um primeiro render de teste. Então podemos já clicar aqui em Render Production. E vamos ver aqui como que está a nossa renderização. Vejam que na primeira renderização nós já temos um aspecto bem parecido lá com a nossa imagem. Só que ainda falta a iluminação externa. Além da iluminação interna nós podemos trabalhar também esse efeito aqui mais avermelhado. Então vamos cancelar a renderização agora. Podemos dar aqui um cancel. Vou adicionar aqui uma iluminação externa a esse objeto através de uma V-Ray Light também. Só que essa V-Ray Light eu vou deixar uma intensidade bem baixa. Eu vou reduzir aqui o valor do Multiplier para 1 por exemplo. Vamos fazer aqui um novo render de teste. E através desse render nós já vamos ver que vai ficar melhor o efeito aqui da nossa imagem. Vamos cancelar aqui a renderização que acabou ficando fechado aqui a janela de renderização. Agora sim vamos abrir aqui a janela de render e fazemos um novo render de teste. Então vejam que através da renderização nós já temos um efeito já mais interessante dessa abóbora. Agora como eu falei para vocês nós temos que ajustar os materiais. Então para ajustar esses materiais eu posso vir aqui primeiro no material da abóbora. Vamos começar por esse material aqui que é o material principal e eu vou adicionar a essa superfície rugosidades porque eu quero que seja uma superfície rugosa. Então vamos aqui nos nossos maps. Dentro de maps vamos procurar o menu Bump e dentro do menu Bump nós vamos adicionar aqui no canal None vamos adicionar um Noise. Então procuramos aqui o nosso map do tipo Noise. Veja que já criou a rugosidade na abóbora. Vamos fazer um render de teste. Veja que não alterou muita coisa. Posso cancelar a renderização. Vou reduzir o tamanho aqui do Noise. Vamos colocar em 10. Fazemos um novo render de teste. E agora já melhorou um pouco. Dentro desse Noise eu vou aplicar aqui no canal branco. Vamos clicar em None. E eu vou aplicar um outro Noise. Então vamos aplicar um segundo Noise. Só que esse segundo Noise eu vou colocar aqui o tamanho em 5. E vamos colocar aqui o tipo dele como Fractal. Então isso vai deixar a superfície parecida com a superfície de uma abóbora. Fazemos mais uma renderização. E vejam aí que já melhorou bastante agora. Posso voltar aqui. Vamos cancelar essa renderização. Vou criar aqui mais uma iluminação. Vou deixar essa luz aqui do lado. Vamos criar uma outra luz do outro lado agora. Fazendo aqui uma espécie de um rebatimento. E para finalizar vamos criar uma luz de fundo também. Então vamos posicionar essa luz aqui no fundo. Temos três iluminações. Essa luz do fundo aqui eu vou deixar ela invisível. Por padrão V-Ray ele deixa as iluminações aparecendo. Então eu vou cancelar aqui. Vamos vir aqui na iluminação. Nas configurações da luz. Na verdade. Vamos no menu Options. E no menu Options marcamos a opção Invisible. E agora fazemos mais uma renderização aqui da nossa abóbora. Vamos ver como que está ficando aqui agora o efeito da abóbora. Veja que já melhorou bastante. Aquela iluminação interna eu estou achando ela visível. Assim não está legal. Então eu posso selecionar ela. Vamos fazer aqui uma seleção da iluminação interna. Vamos no painel Modify dessa luz. E eu vou marcar ela também como Invisible. Então vamos em Options. Marcamos a opção Invisible. Fazemos aqui. Vamos aumentar o Multiplier para cento e poucos. Vamos colocar 100 para arredondar o valor. Fazemos mais uma renderização. A renderização aqui está fechada. Vou abrir aqui o nosso render. E observe que já melhorou bastante. Para finalizar o nosso modelo. Nós vamos adicionar aqui um efeito Glow a essa imagem. Então vamos cancelar essa renderização. Um detalhe importante também. Essa luz ela não pode ficar tocando o fundo aqui. Como está acontecendo aqui interno. Então já vou corrigir isso. Vamos reduzir aqui o Radius da nossa iluminação. Agora veja que ela não está tocando aqui o fundo da abóbora. Perfeito. E vamos fazer aproveitando aqui o gancho. Já vamos fazer alterações nessas luzes. Porque eu quero uma cena mais escura. Já que é uma cena de terror. Uma cena que dá aquele medo. Então vamos voltar aqui na seleção dessas iluminações. Vamos colocar em 0,25. Nas duas luzes das laterais. A do fundo eu vou colocar. Vou deixar em 1 mesmo. Vamos deixar o valor padrão do Multiplier em 1. Vamos dar um zoom aqui na abóbora. Certo. E o último efeito como eu falei para vocês. Eu quero fazer um efeito volumétrico. Para que a luz que sai aqui dos buracos dessa abóbora. Dê um efeito de volume. Vamos ver aqui a nossa renderização. Como que está ficando. Vamos fechar essa imagem aqui. Podemos abrir a renderização. A renderização está nesse formato. Como vocês podem ver. Então vamos cancelar a renderização. E para poder ver o efeito volumétrico da luz. É só ativar aqui no nosso Lens Effects. Nós podemos ativar o efeito Bloom. Então vamos ativar o Bloom. Veja que agora já vai dar esse efeito aqui. Volumétrico na abóbora. Posso fazer já a nossa renderização final agora. Para poder ver como que vai ficar o efeito aqui da abóbora. Como podemos ver. O nosso objeto já está finalizado. A renderização já está pronta. Cabe agora pequenas alterações. Que podem ser feitas só para poder melhorar o efeito aqui da abóbora. Uma das alterações que eu recomendo para vocês aqui. Em relação a iluminação. Então posso por exemplo selecionar essa luz. E deixar ela mais atrás aqui da abóbora. E também posso fazer um contorno. Para poder fazer esse contorno. Eu vou aumentar aqui a intensidade dessa luz. Vamos colocar em 40. Vamos fazer aqui mais um render de teste nessa abóbora. Para vocês verem aqui que agora vai ter um contorno aqui em volta. Dessa abóbora. Esse contorno dá um efeito um pouco mais orgânico no modelo. Então deixa ele um pouco mais visível aqui na renderização. Claro que nós podemos ajustar esses valores. Então eu posso voltar aqui no Multiplier. Colocar em 20 por exemplo. A metade do valor que nós estamos utilizando. E o contorno vai ficar um pouco mais fraco agora. Aqui nessa abóbora também. Vocês podem mudar a posição aqui da face dela. Nós ainda estamos trabalhando com o objeto booleano. Então isso significa que eu posso vir aqui nos operandos. Pegar aqui a subtração. Que seria a face ou o olho do personagem. Colocar mais em cima. Colocar mais embaixo. Enfim. Já que nós estamos trabalhando com objetos booleanos. Isso aqui é possível. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Finalizamos o nosso assunto por aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal. E deixar o seu like. E também ativar o sininho. Para receber todas as notificações das nossas videoaulas. No mais. Eu deixo um grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo encontro. Aqui do site GFX Total. Música 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 Legenda Adriana Zanotto